Não, pra que a verdade ia acontecer Que era te espirar Se eu lhe der a mão Ou se lhe der a mão Ou se entende Que a boca pode haver Sem compreensão Abre o sonho E a boca pode haver Se eu lhe der a mão E a boca pode haver E a boca pode haver O que aconteceu Você me destruiu O que era seu veja só Você era toda a minha vida O seu dia não sobra Um peço de Cristo Adora a gente se espera Dizendo que é infeliz A voz surpresa pra mim Você começou pelo fim Não é um bom e um pranto De quem é ruim E assim Quem sabe Estar na mão passando Você vem assim Antes de que Você é um hospital E salta Ninguém se incomoda Ninguém bate Ninguém agarrou Ninguém grita Opa! Salve a Maria A gente começa Luz da bandola Quebra direitinho E assim Deixou Vida aos robinhos Dizendo Eu sou filho Luz da toda Mariana Que nem trançada Só fica parada Zamba Não cansa Não molha nem nada Não sabe descar A nossa cidade E volta Olha aí a tela, que é pra usar de qualquer maneira E mexe, mexe na nossa cadeira Fecha a calça, com a bala na boca Me grita, olá! Sabe a Maria, Senhor? Passagem de nós, tá com a lua Quebradinha em ti, de cima em baixo E virou os aninhos, que são as famílias E a gente sabe tão maduro Paraná, dieta, no samba, só fica uma parada Canção, baranda, sarro, cura e legada Não sabe deixar a mochila de louca Maraná, minha crema, dieta, no samba, de qualquer maneira E mexe, mexe na nossa cadeira Fecha a calça, com a bala na boca Vozes femininas Guadalupe Guadalupe Aveiro E a Maria do Samba E a Maria do Samba E a Maria do Samba Marisa do Samba E a Maria do Samba Meu parceiro Salvador Bahia A gente encara na cifra Cuivo Aọ Música Música Leva do Samba 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 Leva do Samba